Como que vocês foram parar lá nesse campeonato? Como vocês se classificaram? Primeiro, participamos do Campeonato Brasileiro, né? No Rio de Janeiro. E eu fiquei em terceiro colocado, o Nathaniel em segundo. Eu lutei duas modalidades, né? Fiquei em segundo em um e terceiro na outra. E conseguimos essa vaga para fazer parte da seleção brasileira de kickbox, né? Recebemos o convite para poder estar nos indo para Cachavel, Paraná. E tem quanto tempo que vocês lutam, cada um de vocês? Tem muito tempo? Eu já estou um tempinho a mais que o Luiz, né? Eu sou professor, faixa preta, já participo de competição tem muito tempo. Tem uns 15 a 17 anos já. Muito tempo. E você já tinha disputado esse campeonato? O Sul-Americano não. Primeira vez que eu estou tendo a oportunidade, mas só não participei nos lutos por causa de falta de patrocínio, de ajuda. Mas vaga consegui. Vaga consegui. E agora a gente está lutando, está fazendo um rifa para tentar ir com o pessoal que está apoiando a gente. E como que a gente faz? O pessoal de casa para ajudar vocês com essa questão? Eu estou fazendo a rifa, o Luiz já fechou a dele. A minha está em aberto ainda. Até dia 18. É só seguir lá no Instagram, CT Natanael Barros lá. Aí ver lá o que está sorteando. Comprar a rifa e ajudar a gente. Vai lá no Instagram, CT Natanael Barros. Você tem uma academia, né? De kickbox. Tem, tem um CT lá. Fica onde? No bairro Bom Pastor, rua Pedro Guerra, 240. Tem que levar o pessoal aqui do programa, tomar uma porrada. O Arthur vai lá de vez em quando para treinar comigo, ó. E aqui, me conta uma coisa. Lá vocês vão disputar com quantas pessoas? Como que vai ser esse campeonato? Para resumir, me pergunta. Qual que é a chance da gente ganhar? O pódio, eu garanto o pódio para nós. Isso é garantido. Pelo menos o terceiro lugar. Isso é fato. A gente está nessa luta aí, desde o Mineiro, né? Eu e eles somos campeões mineiros. Exatamente. E vice-campeão brasileiro, a gente ficou em terceiro lugar. Ou, no mínimo, a gente vai dar o máximo para o nosso lá, cara. No mínimo, no mínimo, a gente quer o pódio. A garantia é certeira. Quando a gente treina, faz a coisa certinha, é certo. O resultado vem. Vem. De qualquer forma. A gente quer o título, né? Não é melhor, nada menor do que isso. E outra coisa, a gente está sempre, olha lá, a arte do campeonato sul-americano de kickbox. E somos os únicos representantes de Vinópolis. É, exatamente. Os únicos. Na verdade, tinha mais um, né? Mas só que nós dois estamos indo. Tinha mais um, mas ele não conseguiu ir devido à demanda de valores, que é muito alto.